Quando bater no número 15, utilize esses números e os seus vizinhos para dar uma lapada na cara dela. Família, é o seguinte, acabou de sair o número 15, ok? Eu já vou selecionar aqui pra vocês com dois laterais na pista do race, o 15, 35 e o 5 com dois laterais na pista, volta a dizer. Esses três números se puxam pelo fato de ser terminais do 5. Veio o 5, pode vir o 5, o 15, 25 e até mesmo o 35. Na cara dela, família, mais um guim do Luqueta fechou, vizinhos do 35, como tínhamos dito. Para acertar números secos na roleta, utilizando estratégia de números que se puxam, Basta clicar em seguir aqui no meu perfil e venha lucrar comigo de verdade, aprendendo esses gatilhos Para você não depender de grupinho de coluna e dúzia, fechou?